Música 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 Este é que saio do meu coração, este é passado, companheiro dos meus sonhos, pela ilusão do passado, mas tu partiste sem razão, para me atender, tenho medo do passado, e de um dia te dizer, só não te quero meu amor, só não te quero, já sofrido bastante por ti, porque amar, já sofrido bastante por ti, até demais para te querer, vou esperar, pois um dia vou te ter, amo o cigano, eu te quero, meu coração eu vou te dar, reconhece-te a Deus, por te amar, contato a mim lindo cigano, eu te quero, vou jurar, já chega de tristeza em nosso olhar. Música 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 Música